Os reservatórios de algumas hidrelétricas estão com níveis abaixo do normal para o período. Mas o ministro de Minas e Energia disse hoje que o país possui um estoque seguro para atender aos brasileiros. Afirmou também que está garantida a redução nas contas de luz este ano. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, a redução de 20% nas tarifas de energia elétrica está mantida para o mês que vem. E o governo ainda prevê dobrar a capacidade de geração de energia no país nos próximos 15 anos. O risco de desabastecimento por causa da falta de chuvas está descartado, porque, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o estoque de energia elétrica no Brasil hoje é aproximadamente 50% maior do que o de 2001, quando o Brasil enfrentou um racionamento de energia elétrica. Além disso, segundo Edson Lobão, a capacidade das termoelétricas, usinas que complementam a produção das hidrelétricas nos períodos de estiagem, pode ser aumentada e os institutos de meteorologia prevêem o início do período de chuvas fortes para o fim deste mês. O país possui um estoque de energia firme, segura e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Questionou-se também, ao longo desses dias, a questão da redução na tarifa de energia elétrica de 20%. Esta redução acontecerá a partir do próximo mês, como está prevista. Não é de menos, é de 20%. A redução se dará.